Filho, deu um frio na barriga saber que você vinha. Preparamos toda a nossa vida para você chegar. Mamãe precisava estar saudável. E eu também. Fizemos todos os testes. Sífilis, HIV e hepatites. Fazer o pré-natal junto com a mamãe foi o primeiro passo para esperar você. Não esqueça do teste de sífilis no pré-natal. Procure uma unidade de saúde.